Olha só! Muito obrigada, Brasil! Ai, ai, ai! Olha lá! Olha lá! Dez! Beleza! Viva a Anelha! Olha! Vamos cumprir nossa promessa! Ai, que maravilha! É, Bicamarco, vamos cumprir a promessa, é no meio do palco, aqui no meio dessa... Pronto, aqui! Você não tem barco, né? Calma, calma! Assim liga, meu! Calma! O que se eu gostar? Ih, ai, problema é seu! É uma loura e uma morena! Êêêê! Obrigada, Brasil! Boa noite, continue ligando! Selamos a nossa amizade, Luciana Gimenez, aqui no SBT. Na verdade, a gente se conheceu há pouquíssimo tempo atrás. Eu gosto... E agora vou passar a te assistir, você também! Então tá pronto! E por uma boa causa... Então vamos lá! Peraí! Mais um! Um milhão e duzentos! Só o ano que vem! Só o ano que vem agora! Só o ano que vem! Ó! E aí, ó! Obrigado.